Olá pessoal da Verofetomologia, eu sou o Dr. Emerson Badaró e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma dúvida que um paciente me fez outro dia e que a princípio pode parecer uma dúvida simples, mas que me trouxe uma reflexão na hora e eu achei essa dúvida extremamente pertinente e por isso eu quis trazer aqui para vocês para a gente poder conversar sobre esse assunto. A contextualização é que é um paciente diabético, novo, que estava recentemente sendo diagnosticado com alterações no fundo do olho, ou seja, ele estava recentemente sendo diagnosticado com a retinopatia diabética num estágio leve, num estágio controlado que ainda tem como a gente reverter o processo. Pois bem, e a pergunta que ele me fez foi Dr. Emerson, o que é controlar o diabetes sobre a opinião de um oftalmologista? Essa pergunta parece simples, né? Porque parece que é em relação a qualquer especialidade e parcialmente sim. Na verdade, o controle do diabetes sobre a análise de um oftalmologista ela é muito parecida com o controle do diabetes sobre a análise de um oftalmologista, de um cardiologista e de qualquer outra especialidade. Ou seja, envolve alguns pilares que são básicos para todas as especialidades. Mas quando ele me fez essa pergunta, ele me fez pensar em uma outra coisa que eu achei muito importante, é por isso que eu queria conversar aqui com vocês. Então, em resumo, a minha resposta para ele, eu falei que a minha resposta tinha 5 pilares para poder falar o que é o controle do diabetes para um oftalmologista. Primeiro, hemoglobina glicada controlada. O paciente tem que estar, idealmente, com hemoglobina glicosilada, hemoglobina glicada, abaixo de 6,5. Isso para a gente é um fator importante de controle. Segundo ponto é que o paciente não pode estar tendo oscilações de glicemia. Ou seja, o paciente não pode estar tendo 500 de glicemia, na semana seguinte ele está com 70, na semana seguinte ele está com 400, depois com 60. Essas oscilações de glicemia, elas são extremamente danosas para o organismo e principalmente, também no caso do olho, essas oscilações fazem alterações no fundo do olho em uma velocidade mais acelerada. Ou seja, pacientes que têm oscilações de glicemia, na verdade, pacientes que têm oscilação de glicemia muito alta, eles costumam ter mais lesão no fundo do olho. O terceiro ponto era o controle da glicemia em si, o número que a glicemia vai trazer, e esse número é importante com que ele esteja controlado dentro dos parâmetros, tanto de glicemia de jejum, quanto glicemia pós-prongial e por aí vai. O outro ponto, que é o quarto ponto, eu acho que é importante a gente saber, é o cuidado da tria, de hipertensão, diabetes e deslipidemia. Porque esses três fatores levam ao que se chama de síndrome metabólica e quando um deles está alterado, pode alterar o outro, que ele altera o outro e esses três fatores vão entrando em conjunto e eles vão potencializando o dano um de outro. Ou seja, pacientes que não conseguem controlar um, tem mais propensão a ter essa síndrome metabólica à medida que os outros fatores vão sendo descontrolados. Então, para pacientes diabéticos que são hipertensos, ele tem que controlar as duas doenças, porque senão fica mais difícil controlá-las no futuro. E o quinto ponto, que eu acho que aí sim era o mais significativo nessa conversa que eu tive com ele, é que eu acho que o paciente tem que conseguir fazer tudo isso que eu falei antes, mas a gente tem que conseguir fazer isso de longo prazo. A gente tem que conseguir fazer isso durante um período longo. A vida do paciente diabético, ela não é uma vida tranquila no sentido de que ela traz restrições para a pessoa, a pessoa tem que deixar de fazer algumas coisas que ela gosta de fazer para conseguir controlar o diabetes, tem que deixar de comer alguns alimentos que ela gosta, mas de nada adianta a gente fazer uma medida extremamente restritiva, um controle extremamente adequado, e esse controle durar dois meses, três meses, e depois o paciente ir escorregando devagarzinho e voltando para hábitos que sejam danosos para o organismo. Então, na minha opinião, o paciente tem que conseguir fazer as coisas que ele gosta de fazer de forma que o paciente consiga também controlar o diabetes dele. Então ele tem que adequar a vida dele para conseguir juntar uma coisa que ele gosta, ele abre mão de uma parte do que ele gosta de fazer para ele conseguir em si controlar o diabetes. Eu considero que essa última informação é extremamente válida, o controle de longo prazo é uma coisa importantíssima para o controle do diabetes e também para evitar a alteração de retinopatia diabética, e o paciente, quando vai controlar, ele tem que levar isso muito em consideração, que é a alteração, o controle de longo prazo das patologias e conseguir manter isso durante um período longo da vida. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, se você tiver algum comentário, você que é diabético, coloque aqui nos comentários do vídeo, que vai ser um prazer a gente poder discutir isso e poder conversar sobre esse assunto.